Galera, finalmente liberaram o trailer do Rambo 5. Hoje a gente vai analisar não só cena por cena, mas eu vou mostrar também alguns detalhes dos livros do David Morell que podem, de certa forma, ser usados nesse novo filme. Então fica com a gente que o vídeo hoje vai estar cheio de informação, hein? E eu acho que nem preciso avisar que vai ter spoilers dos outros filmes do Rambo, né? Nos Estados Unidos, o primeiro filme ganhou o nome de First Blood, ou Primeiro Sangue em português. Agora o Rambo 5 chega com o título original de Rambo Last Blood, que numa tradução livre significa o último sangue. Talvez esse título seja explicado numa cena de Rambo 1, quando o Stallone diz pro Troutman eles que derramaram o primeiro sangue, não eu. Então não esquece esse detalhe porque mais pra frente no trailer vai ter uma referência a isso que eu expliquei agora. A gente sabe que essas imagens mostram um rancho em Bowie, no Arizona. Isso porque no filme anterior, o Rambo resolve voltar pro rancho da família, e o nome R. Rambo que ele vê por lá provavelmente é do pai dele. Até agora os filmes não trouxeram muitos detalhes sobre o pai do Rambo, mas os livros explicam que ele era alcoólatra e ele tinha surtos de violência. Eu acho importante contar isso pra vocês entenderem por que essa volta pra casa foi tão difícil pro Rambo. E isso não sai da minha cabeça. Muitas vezes o pai dele bebia e batia na esposa, a coitada da mãe do John. Quando era criança, o Rambo aprendeu logo cedo a usar arco e flecha. Ele foi treinado por índios navarros. Nessa época ele não tinha soldados pra enfrentar, o principal inimigo dele parecia ser mesmo o pai nos surtos de violência do velho. O filho protegeu a mãe o quanto pôde, mas depois que ela morreu, o Rambo não quis mais ficar por lá. Foi aí que ele resolveu entrar pro exército, foi pra guerra, e o resto da história você já deve saber. Com isso ele ainda perdeu uma namorada que ficou lá no Arizona. Tudo isso que eu contei tá num dos romances que o David Morell escreveu baseado no roteiro dos filmes, o do Rambo 2 pra ser mais exato. Eu não sei se esse passado vai ser aproveitado no novo filme, mas eu espero que isso seja mencionado mesmo que seja bem rápido, porque dá uma baita profundidade pro personagem. Mas voltando pro trailer, o Rambo fala que viu pessoas que ele ama morrerem, então eu imagino que essa cruz que ele vê na sequência é onde foi enterrada a mãe dele, e não o pai como muita gente já tá dizendo por aí. Entenderam agora por que eu falei tanto nos livros lá no início? Dá pra ver que ele continua gostando de armas, viu? Quem diria que a gente ia ver um Rambo cowboy, hein? Mas essa cena explica por que ele era tão habilidoso com o cavalo lá no Rambo 3. Eu imagino que no início talvez o Rambo corte os cabelos, pra gente se acostumar melhor com essa transição do visual do personagem, né? Às vezes as pessoas, de uma maneira até meio inconsciente, vão mudando o visual quando entram numa nova fase da vida. Eu quero imaginar que a mudança do Rambo tem uma justificativa dentro da lógica do roteiro, afinal todo mundo estranhou um pouco esse visual, né? Aí quando fala que chegou a hora de enfrentar o passado, eu acho que ele tá se referindo à trajetória dele como o boy na verde mesmo, porque no início desse filme ele parece ter entrado numa fase calma, finalmente, né? A gente tem informações de que ele encontrou uma família adotiva por ali, e uma jovem que ele tem como neta vai ser sequestrada por bandidos de um cartel mexicano. Aí você já imagina como o Rambo vai ficar, né? Nessa cena parece que ele vai tirar satisfações com os bandidos, e esse monte de armas apontando pra ele me lembram bastante John Wick. Será que ele vai ser capturado e torturado em seguida? Acho que ele nem liga mais pra isso, tá acostumado já. Só a gente que sofre vendo isso acontecer, né? Eles derramaram o primeiro sangue. Essa é aquela frase do Rambo 1 que eu mostrei lá no início. Aí o Stallone tá puxando algo que parece ser bem pesado. Será que é alguma armadilha que ele tá preparando? Nessa cena ele tá forjando alguma coisa com metal, do mesmo jeito que ele fazia lá no Rambo 4, conforme eu expliquei num outro vídeo. E ele vai derramar o último sangue. Será que o Rambo sobrevive a esse filme? A gente já fica preocupado. E olha ele aí. Finalmente o Rambo aparece com um arco. Bem que podia aparecer um flatback com um índio ensinando ele. Eu queria ver o Rambo ouvindo as frases do livro, elas são muito boas. Sua mente comanda flecha, seu espírito dispara o arco. Coloca isso no filme, Stallone, eu nunca te pedi nada. É verdade. Ah, você tá gostando dessas informações? Então me dá um incentivo pra continuar com os vídeos. Se inscreve no canal pra dar uma força. Clica no botãozinho aqui embaixo, beleza? Mas vamos seguir. Opa, será que ele vai usar flechas explosivas? Pode ser qualquer coisa. Minas, bazuca... Afinal, a gente tá falando do Rambo, né? No Instagram, o Stallone tem colocado várias imagens do filme dentro de uma espécie de caverna. Pode ser que uma parte importante do filme se passe lá dentro. Claro que ele tem que enfrentar muitos caras armados. Isso é uma marca dos filmes do Rambo. E olha as armadilhas aí. Igualzinho o que ele fazia lá no primeiro filme. Ai. Esse frame é muito legal. Parece que o Rambo tá surtado mesmo, hein? Aqui com certeza é uma cena que tá mais pro final do filme, porque o Rambo tá todo machucado já. Parece que ele levou pelo menos uns dois tiros aí. Tá revoltadaço. Ainda bem que não dá pra ver a vítima, senão seria spoiler. Pessoal, parece que esse filme chega no Brasil em setembro, hein? Até lá, eu acredito que eles lancem um trailer mais completo, que esse aqui foi só um teaser. E aí, você gostou do trailer? Deixa seu comentário aqui embaixo, clica aí no like ou dislike, e se algum vídeo aqui do lado te interessar, clica nele também. Um grande abraço e até a próxima.